Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como sair do Twitter pelo celular. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. É simples e rápido. Tem alguns vídeos antigos no YouTube, mas esse aqui está atualizado. Então você consegue sair da sua conta dessa forma. Como é que você vai fazer? Simples. Primeiro você vai clicar na sua foto de perfil. Pode clicar. Clicando na sua foto de perfil, vão abrir aqui algumas opções. Vocês vão descer e vão clicar aqui nessa opção, configurações e privacidade. Clica. Novamente, você vai ver aqui algumas opções de configurações. Aqui agora vocês vão clicar nessa opção, essa primeira opção, sua conta. Clica. E clicando em sua conta, para você conseguir sair da sua conta do Twitter, vocês vão clicar aqui em informações da conta. E pronto pessoal, aqui vocês vão ver algumas informações da conta de vocês. E dentre essas informações, vocês vão ver aqui embaixo, em vermelho, a palavra sair. É só vocês clicarem aqui em sair. Você vai ver a informação que se você sair da conta, vai remover os dados, no caso desse aparelho, ou seja, sua senha. Você não vai conseguir, você tem que digitar novamente sua senha para você entrar, tá? Seu nome de usuário e senha. Então se você quer mesmo sair, é só você clicar aqui em sair, carregando. E pronto, você acabou de sair da sua conta do Twitter pelo celular. Se você quiser entrar novamente, é só clicar aqui em entrar. E você vai digitar aí seus dados de acesso para você acessar a sua conta. Espero ter ajudado. Quem queria saber como sair do Twitter, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.